Eu não me canso de ver Quando começa a chover No meu pedaço de chão É só trovejar primeiro Vejo logo meus carneiros Já correr pro barracão Tem às vezes alguns dias Que ela vem de ventania Que até deito o colônião Aí gente, pra vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Então mais uma vez aqui no site ali, ó Nossa amiga ali, o Reinaldo Tá esperando ali pra mostrar pra nós É, eu já fiz Foi dois ou três vídeos aqui já, Reinaldo? Três Três vídeos, né? Conheço, vai ter lá quatro E mudou tudo aqui Vocês não acreditam do jeito que tá isso aqui De tão bonito que tá isso aqui, ó Aí ele vai Vou tá contando a história ali O que o Reinaldo pretende ficar aqui no sítio, sabe? Então cada dia a mais ele tá melhorando Aí se você gostar do vídeo Você vai lá, você compartilha Você se inscreve Você deixa seu like Vou mostrar pra vocês Ó, já dá pra ver uma imagem, ó Ó como tá isso aí, ó Tá bonito pra danar, hein? Então vamos lá, gente Olha só como tá isso aqui, ó Aqui, gente, nós estamos no Corgo dos Nogueiras Corgo dos Nogueiras Aqui tá bom de chuva demais Bão mesmo Todo dia tá chovendo Aí nós vemos aqui Hoje nós estamos numa parte da tarde aqui Você tá bom, né, Reinaldo? Não é Graças a Deus Aqui, ó Esse aqui é o dono aqui, ó Vão, pessoal É o seu Antônio? O seu pai? A dona Maria? A mãe? Eu, o pai e o meu irmão, né? Hoje ele trabalha em Ponte Nova Mas todos nós estamos aqui praticamente Ele tá trabalhando em Ponte Nova, né? Ponte Nova Ponte Nova é uma cidade aqui de Minas Gerais, gente? Ele tá trabalhando lá Você, né, Reinaldo? Pretende ficar por aqui, né? Rapaz, eu não nasci e fui criado aqui Não tá tentando sair daqui, não Socar isso aqui por cidade Eu acho meio difícil, viu? Quem não, né? De jeito Ainda mais nós estamos perdendo a piedade aqui Aqui dá o quê? Não dá dois quilômetros de piedade, não, né? Dá mais ou menos um quilômetro e oitocentos metros Mais ou menos aqui lá Então, basicamente, os Nogueiras Quase fosse um barro dentro da piedade, então E agora eles estão calçando ali, né? Tá melhorando Já calçou aqui mais ou menos um quilômetro e quatrocentos metros Falta mais um quilômetro Mais ou menos um pouquinho Agora, ô, Reinaldo Nós falamos ali que vai Que vai lotear aquela fazenda ali Vai chacriar ela, né? Vai Quando chacriar aquela fazenda ali Aqui vai ser um bairro de piedade, né? Sim, sim Tipo assim, né? Sim, com certeza Já é praticamente um bairro, né? Tem até uma lei que eles estavam passando pela prefeitura Para o Coros Nogueiras tornar bairro Quem tem área rural e que ele cultiva Vai ser rural do mesmo jeito Aham E quem quer abrir chacramento aqui Vai passar para a área rural Vai passar, né? Porque já tem o loteamento do seu Toninho ali Já tem, né? Aqui em cima, uns quinhentos metros mais ou menos A fazenda aqui deve estar mais ou menos uns quinhentos metros também Que está abaixo aqui Vai abrir lote ali A área industrial para o pão Uhum Lote, área de chacramento Condomínio fechado também Possivelmente também deve abrir também Condomínio fechado Ali, né? Piedade vai dobrar de tamanho É mesmo Ó, a gente vai andando Esse aqui, como é o nome desse cachorro, Reinaldo? Aqui é Luz de Roma Aqui, gente, ó Luz de Roma O nome do cachorro É o cachorro Esse aqui, esse aqui, Reinaldo Quando você entra no carro ele te acompanha, né? Ah, não Eu entrei no carro ali Não sai Para me sair sem ele Ele tem que prender Tem que prender ele Fica chorando, mas É mesmo? Nem todo lugar tem como me lavar não, né? É isso aí, ó Ó, Reinaldo Essa grama aqui é aquela grama Que eles falam, grama amendoim? Grama amendoim, isso mesmo Gente, olha como está bonito isso aqui, ó Essa grama E aqui foi tudo vocês que... Nós mesmo Eu, mas aqui é eu, meu irmão Tudo que tem aqui Tudo que é plantado, grama Tudo que foi feito aqui Foi eu e meu irmão, praticamente Vocês dois que faz, né? Vocês dois em conjunto Porque ele trabalha, assim, os dias E folga o dia, não é? Ele trabalha quatro dias na semana Folga três Aí a folga dele vem para cá E nós mexemos aqui Aqui, gente, ó A grama continua aqui, ó Agora aquela ali Aquela ali é aquela grama de tapete, né? Né, Reinaldo? É aquela grama esmeralda É esmeralda, né? Esmeralda Ah, gente, aquela ali é esmeralda, ó Ela é mais fácil para cultivar Aham Essa flor aqui, você sabe o nome dela? Não sei Parece um tinhorão, assim, né? Um negocinho, né? A única coisa que eu sei é que, tipo assim Na época da seca, ela some tudo Essa aqui? Não tem nada Ué, ela some as folhas? Some tudo Aqui um mês, dois meses, você vem aqui Não tem nada Parece que não tem nada Só tem a grama aí Ué, rapaz Aí depois passa a descer Quando começa a chover, ela brota de novo Aí fica assim mais ou menos Quatro, cinco meses Depois some de novo Diferente, né? Nós vamos andando aqui e conversando, ó Nós vamos mostrando para vocês aqui, ó Isso aí é meio-dia Só que ele é para estar mais bonito Mas como está chovendo muito sol, né? Aham Aham E deu um judiado nele Mas sempre o tempo firma Aqui, ó Mudou tudo, gente Olha, fizeram 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 um muro de arrima aqui, né? Né, Renato? Aqui, ó Aqui é meio descido, né? Uhum Nós fizemos um muro de arrima aí E plantamos mais grama para segurar E essa grama amendoim aqui, ó Ela gosta de sombra, né? Que ela está saindo ali debaixo, né? Gosta de sombra Não muita sombra Se você tiver meia sombra, ela sai bem na meia sombra Aqui, ó E ela não prejudica nada Aham Porque ela é de leguminosa Então você pode plantar coisa meio que não prejudica Isso aqui é um pé de jabuticaba, ó Tá Carrega bem esse pé de jabuticaba, né, Renato? É Pera aí, tem uns vinte e dois anos, mais ou menos Vinte e dois anos? Vinte e dois Eu formei a muda dele e o pé plantou aí Ah, você que fez a muda? Aham Eu não vim Aqui, ó Nós vamos continuar a beirana aqui, ó A parte de baixo aqui, Renato Só para mostrar para eles aqui Ó, gente Outra coisa Eu pedi para vocês E se vocês puderem aí, ó Vocês que assistem o meu canal aí Gostam dos vídeos Tem um amigo meu também Nesse mesmo segmento Vídeo bom A região dele ali, ó É Sul de Minas Região de São Paulo Ali é só vídeo bom, hein? Vocês vão lá E acessam o canal do Eduardo Padua Vocês vão ver vídeo de qualidade Vídeo bom Desse mesmo segmento Que eu mostro para vocês, né? Vocês que agradam do meu vídeo aí Se eu puder dar uma ajuda para ele lá Ele tem me ajudado muito também Ele tem pedido aí nos vídeos que ele faz Para vocês inscreverem no canal do Mineiro Capixaba Então é assim, gente Uma mão lava a outra, né? Se vocês puderem, vocês vão lá Acessam o canal Eduardo Padua Bão demais o canal dele, hein? Garanto para vocês que é bom, hein? Vocês vão assistir e depois você vai falar assim Ronaldo Bem que você falou, hein? Os vídeos do Eduardo é bonito para danar Tá bom, gente? É só lá no YouTube Companheiro nosso Um grande companheiro nosso Um dia vai vir gravar com nós aqui também E se eu puder um dia eu vou lá gravar com ele lá também Tá bom? Eduardo Padua, hein? Canal dele Vocês que vão ver, ó Não tinha nada disso aqui, ó Tinha um poço, né, Renaldo? O poço tinha Exato Mas não tinha esse muro de arrima aqui Não tinha, né? Da última vez que você veio aqui não tinha É, da outra vez Só tinha um poço mesmo Aquele pergolado lá, ó Não tinha Aquela grama, ó Vocês veem como é que está bonito Ficou bonito tudo ali, ó Tem umas galinhas ornamental ali Aquela... Ali você plantou uma trepadeira ali, não plantou? Ela é a Saritéia magnífica, né? Saritéia? Saritéia É aquela que tem no... Na chegada daquela floricultura Ah, na... Aham Naquela E ela está florida lá, rapaz? Aquela lá que eu fiz um vídeo lá Daí ali é porque ela é nova E não estava a mãe ainda Mas depois que ia fechar tudo Aquela cerca viva lá é o... Sansão do campo Sansão, né? Uhum Aquilo ali fechou assim, Renaldo, acabou, né? Nada passa, né? Ninguém passa, não É cheio de espinho, né? Uhum Não pode ser cheio de espinho da árvore Não, depois você não dá conta de cuidar da árvore Tem que sempre podar, né? Mais ou menos até três semanas tem que podar ele Aqui, ó A visão que nós temos daqui, ó Dali, ó Aí eles construíram ali Um quiosque aqui Tipo um quiosque assim Uma área gourmet de churrasco Nós vamos ali para mostrar para vocês Continuando aqui, ó Fizeram isso aqui também, ó Tem muitas flores plantadas aqui Olha No cantinho aqui, ó A gente tem uma visão muito bonita daqui também, ó Da... da... da beirada aqui, ó Olha só A visão... a visão... a visão... a visão que a gente tem da beirada aqui, ó Tem um ganso ali O nome dele é Jão Jão! Jão! E olha Tem as flores aqui, ó Tem uma... 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 Uma prateleira assim, ó Como? Lista de galo Essa aqui É o mesmo que eu conheço, né? Aham Ele tem que passar lá para o chão Mas está chovendo demais As plantas não estão... Fica até assim mais... Mais... de tanta chuva, né, Reinaldo? Fica até estraga Olha só a área de churrasco que foi feita aqui, ó Ó, Reinaldo, já comeu muito churrasco aqui? Já, um pouquinho já A verdade é ser novo, mas já É Já inauguraram bem, né? Olha só Vocês podem ver nos outros vídeos, ó Vocês podem comparar, achar os outros vídeos aqui, ó Vocês vão ver que não tinha nada disso, ó Foi tudo... Foi tudo feito recente E aquele ali é o Zeny, ó Ele é irmão do Reinaldo Aquela web, meu filho, do canal Binho Belmiro Tem um canal, ó Ali, ó Esse portão aqui Até poucos dias não tinha, né, Reinaldo? Você deve ter... Não tem 15 dias depois desse portão, não Aqui, ó Gente, cada dia que a gente vem aqui É só melhora Graças a Deus Hã? Tem uns 8 meses Nós fizemos esse portão Mas não estava faltando material Aham Ainda por causa da pandemia ainda Que tem coisa mais chegando ainda Aí chegou aí As coisas aí Tá ficando bom demais, ó Aqui, ó Tem um... Isso aqui é o rabo de macaco ou de gato? Isso aqui, Reinaldo Esse é o rabo de macaco O rabo de macaco, ó Tá uma decoração com as plantas aqui, ó E ali Aqui é a churrasqueira Onde a gente estava falando ali De vez em quando faz um churrasco aqui, ó Tem a pia, ó Tem uns banquinhos Olha Tudo aqui, ó Isso aqui é o orquídeo, Reinaldo? Orquídeo Vai comprar esses dias Orquídeo, ó Ali está escrito ali, ó Cantinho do churrasco E tem outra área aqui, ó Outra visão aqui Essa arcada aqui, ó Colocaram esses cabos de aço aqui, ó Não tem problema A pessoa cair dentro da água, né, Reinaldo? Isso, Reinaldo Pode ir Isso aqui, na verdade É uma área que estava perdida, né? Essa área aqui, né? É, no fazer aqui Ela ficou meio que fora dos quatro Ela deixou lá por último E por fim, ela decidiu Ficou tipo um... Como é que eu posso falar? Um local bom para a gente Divisão aqui, né? E, e... Igual a água está caindo ali Com essa chuvada As águas estão boas aqui, né, Reinaldo? Graças a Deus Né, rapaz? Uns quatro meses ou mais Estou chovendo direto Um passo de grama Um passo de planta Aham Ali vocês pretendem ali Vamos supor assim Com o posto de cima for enchendo Fazer tipo uma cascata ali, né? Isso Isso Ele vai tirar esse cano aí Vai terminar de... Vamos só não fazer Porque tem umas pedras Para colocar lá ainda Aham Aqui tipo assim Nós fazemos aqui No final de semana, né? Uhum Tem o tempinho nossa E tem o meu serviço Meu trabalho também Você trabalha na roça, né? No momento de fogo Nós vamos mexendo aqui Então a água ali Onde é que o cano Que está caindo ali A água vai descer ali Então tipo uma cascata assim Exatamente A parte de cima ali A parte de cima ali, ó Que aqui Embaixo tem outra cascata Lá embaixo, né? Uhum Que a nascente Aquela árvore grande ali, gente É um pé de... Cedro De cedro A nascente é ali, né? Né, Reinaldo? É Ah, uns 20, 30 metros Acima daquela ponte A nascente então Acima daquela ponte A nascente ali É no terreno de vocês mesmo É no terreno Uhum Aqui, ó E esse terreno Que a gente está vendo aqui, ó Até lá em cima, ó Café ali, ó É parte do café ali Tem o... Faz de vista do seu tio aqui, né? Faz de vista do meu Aqueles mexem com hortaliças também Como vocês sabem Aqui no Nogueira Geralmente aí A maioria das pessoas Mexem com hortaliças É aqui tem uma... Como é que é o nome Daquilo ali, Reinaldo? Aquilo ali É assim, me engano É carranca Carranca, né? Carranca Fica saindo a água direta ali, né? Exatamente Tipo um chafariz, vamos dizer assim Só que ele não usa bomba não É água do... Da gravidade Exatamente Vão ali mostrar para o pessoal ali Vou mostrar a carranca ali, ó Que é na gravidade O mijão Mostrou o mijão? O mijão é lá, né? O... 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 O menininho que fica lá, ó Aqui, ó Reinaldo fala Ô, Reinaldo, está bonito Essa flor aqui também, rapaz? Essa aqui é o qual? Essa aqui? Essa aqui O nome é buganvilha Ah, é buganvilha, né? Sempre luçosa Tem gente que chama de primavera Aham O nome é correto buganvilha Ah, pai, comprou umas casinhas bonitinhas De lindinho de passarinho, né? Eles já estão chocando, Reinaldo, aqui? Naquela ali não tem É mesmo, rapaz? Naquela de cima ali que está Ali Começou ali esses dias Olha lá, diz o Reinaldo que tem ali, ó Naquela ali de cima ali já tem Está chocando já Aqui, ó A carranca que o Reinaldo fala É essa 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 Isso aqui, ó A água vem por gravidade, então Não tem bomba, não tem nada Não tem nada Tem do poço de cima ali Isso Aí, ó Muito bonito, gente Graças a Deus Dá prazer É bom quando a gente está no sítio assim Que a gente faz Igual eu fiz vários vídeos aqui Que a gente chega e sempre está melhor, né? Exatamente É bom demais, né? É que do último vídeo pra agora Está o quê? Um ano e pouquinho? Um ano e meio? Mais ou menos? Por aí afora, né, Reinaldo? Mudou tudo, rapaz Antigamente sim Zamiocuca Aí, galera, ó Vocês se inscrevem lá no meu canal também No YouTube Binho Belmiro Vamos lá também Daqui uns dias sai um vídeo aqui também Junto com os nossos amigos aí Inscreve lá Que é assim, ó Eu faço um vídeo aqui Eu tenho meu estilo de fazer, né? O vídeo E o Hebe também Vai fazer um aqui, ó Isso aí Cada um tem um estilo, ó Assim quando estiar aí Que tiver um dia de sol Nós vamos fazer um vídeo bom Pra vocês aí Nós estamos seguindo na parte de cima aqui, ó Da outra represa que tem Aqui, ó A caixinha, um Ele estava cortando ali um Um bambu, né? Tinha uma abelha, né? Tem uma abelha ali, ó Essa é a abelha mirim Ali, ó Abelha mirim, ó Ela ali É saindo ali, ó E aí tem outra Rapaz, que casinha bonita aquela ali É, que ali a abelha já está aí Deixa eu mostrar a outra abelha que tem aqui pra vocês A casinha Que essa abelha já tem muito tempo que tem Você só trocou a casinha dela, né? A abelha foi meu vô que pegou Aqui, ó Possivelmente já tem mais de 40 anos que tem essa coluna em casa A colmeia tem 40 anos, então? Tranquilamente Aí, ó Só foi colocado numa casinha nova Só foi colocado numa casinha porque a outra casa estragou Nesse tempo, um tempo Acabou estragando por descendo Deixa eu mostrar aqui, Renato Pra ver se vocês lembram aqui, ó Que foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? Tinha esse fogão aqui que estava fritando as caras de porco, né? Aqui, gente, ó Isso aqui foi dos primeiros vídeos que eu fiz, ó Que eles estavam matando um porco em cima da mesa ali, ó Inclusive, é um vídeo bem visualizado Já passou de um milhão de visualização Há muito tempo já passou Foi feito aqui, ó Ó o fogão, ó Feito com roda de carro A trempe dele é uma roda de carro, né? É porque essa trempe aí é especial, assim, pra fritar grandes coisas, né? Você vai cozinhar um feijão, que é mais quantidade Faz aqui Fritar carne Fazer um doce Minha mãe mesmo fez duas de filhos esses dias Aham Fez aqui Porque colocar lá dentro dá muita bagunça, né? Aham É o que dá muita bagunça nós faz aqui Fritar um porco, né? Quando mata, assim, né? Fazer torresmo Exatamente Pode espirrar gordura aí, não tem tanto problema Também evita, né, dona Maria? É Pra gente ficar limpando a cozinha, né? Que se vir de casa, a misericórdia Aqui, ó Essa aqui é a parte de cima, gente, ó A represa está lá, ó Tem até um barco aqui agora, né, Renato? Tem, tem um barquinho ali Olha só como está bonito isso aqui, ó Está começando a dar uma lubrinha, ó Toda tarde aqui é certeiro uma chuva, né? É, praticamente Durante uns quatro meses, sim Toda tarde aqui é certeiro, ó Pode ver que lá foi plantada recente aquela grama, né? Tem até um estaquinho segurando ela, está vendo? Aquela lá, né? É Olha no cantinho, ó Porque você já plantado muita raça de grama aqui, né, Renato? Ah, rapaz É uns seiscentos a setecentos metros quadrados de grama Isso aqui é o seis mesmo que estão fazendo, né? Isso Isso aqui é meio frio, né? Explica aí para o pessoal Isso aqui é meio frio Eu e meu irmão aproveitamos também no momento de folga Folga entre aspas, né? Uhum Eles brincam com o que é pobre quando descansam carrega pedra, né? Uhum Aí nós resolvemos o calção abelhadinho do morro lá atrás ali Porque um barro amarelo muito ruim, né? Uhum Nós calçou lá, mas está sendo lavado Uhum Ele colocou pedra lá e também está lavando as pedras Nós resolvemos o calção de bloquete Aí nós fizemos esses meio fios Eu e meu irmão mesmo Nós compramos lá, fomos e fizemos os meio fios Esses meio fios e esses bloquetes de pilha Vocês fazem a massa, fazem tudo Vocês mesmo fazem tudo, né? Eu faço tudo Entre aspas, né? Ué, rapaz, tem muito bloquete feito que vocês fizeram aqui, ué? Sim, aqui possivelmente tem uns mil e... Dez, mil e vinte bloquetes mais ou menos Mil e vinte aqui? Uhum Todos os dias nós virávamos um pouquinho, fazia Então aqui... Aí eu vou apagar só para calçar Aqui quando você chega da roça assim, termina o serviço lá E você chegava à tarde, sempre fazia então? Eu almoçava, na hora que estava descansando do almoço Aproveitava e depois do almoço nós fazia Fazia Aí o sol estava mais quente Uhum Eu saí do sol também, né? Uhum Aí nós fazia aqui a massa aqui Fazia, enche as forminhas, compras as forminhas, enche as forminhas Aí fazia um pouco de bloquete e um pouco de mais frio A massa é o que assim? Porque geralmente se alguém perguntar assim no vídeo Ó, nós colocamos aqui... Eu pergunto aqui, esse tambor de dezoito litro Tambor de tinta? Tinta normal, né? Uhum Nós colocamos de... Pro bloquete aqui Nós colocamos cinco de areia Sete de brita zero E um saco de cimento Ah Essa é a massa Esse é pro saco de cimento? Isso E dá a média assim, de que um saco de cimento? Você tem a base assim? Uma média de quarenta e uma, quarenta e duas peças de bloquete Ah, rapaz Cada macereza com cinco de areia, sete de brita e de cimento Dá a parte de quarenta e duas peças dessas Quarenta e duas peças dessas Uhum Aqui, ó E o acabamento fica mais longo do que comprar Porque nós temos nós calçou ali do terreiro também Uhum Nós comprou, no caso Comprou na época E ficou o acabamento bonitinho assim, mano Ficou... Tá doido, rapaz O acabamento lisinho, né, rapaz? É Hum E outra coisa bonita aqui, Renan Vou mostrar aqui, ó É da dona Maria É, ela Olha lá Dona Maria é a mãe do Reinaldo É as plantas dela aqui, ó Olha só como tá bonito isso aqui, ó Que aqui, ó Igual eu já falei O sítio deles é hortaliças Cês sabem É muito serviço Mas sempre sobra tempo, ó De plantar umas flores bonitas assim Exatamente Né, Renan? Olha só Olha a dona Maria A sua mãe que cuida, né, Renan Ali, tem as orquídeas ali, ó Ali em cima é bromélia mirim Aquela ali? Aquela roxinha aqui? Não, não Não se chama de parasita, mas o nome dela é bromélia mirim Bromélia mirim Que eu conheço por esse nome, no caso Nossa, rapaz O jardim aqui tá muito bonito, ó Olha Aqui também já tá judiado também Mas aqui é, o pessoal chama de moça véia Essa aqui? Hum, moça véia Rapaz, que flor bonita, rapaz Olha só Mas eu acho mais engraçado dessa flor aí Que tipo, você pega a semente No caso aqui, né Uhum Você joga Isso aqui é tudo de semente dela Você joga assim Sai tudo quanto é cor Ah, sai de outras cores, então Vamos supor que essa aqui é vermelhazinha Pra essa aqui tá assim Você pega a semente Não sei se para essa mente Sai vermelha, sai branca Ah, então Tudo quanto é cor Colorido assim Colorido Aí, ó Bonita aqui, ó Esse aqui também bonito Tem essa outra aqui, ó Isso aqui é o quê? Se eu não me engano é margarida, hein Gente, olha só Margarida Só que a chuva, igual eu falei Tão judiando demais Porque elas gostam de sol, né Aham Do jeito que tá chovendo muito aqui, né Aí nada fica Fica bonito durante o tempo, né Quando passa tudo que é demais Aham Vamos lá do outro lado Então mostrar a pontezinha Que vocês fizerem lá Os bancos que fizerem lá atrás Depois a gente mostra O lado das hortas, né Perfeito A gente continuar Mostrando lá Aqui, ó Voltando de lá, ó Diz o Reinaldo Que esse aqui é o flamboyant Mirim Ele não conhece nada Ah, ele dá pequenininho mesmo, então Esse pezinho já é de flor A mesma coisa do outro A diferença é que ele é mais pequeno E ele florido assim É bonito demais, hein, Reinaldo E essa roxinha aqui? Isso aí é um pé de boldo, né Ah, o boldo Até o boldo aqui da flor, rapaz Dá porque as abelhas gostam demais Você pode ver que tem jataí, ó Aham Na flor do boldo É, jataí gosta demais de boldo Flamboyantamela gosta Se eu tenho aqui nas pontas Eu gosto bastante também É porque você já tem as abelhas aí, né É Ó, continuando aqui na beirana da lagoa, ó Aí já pegaram o barco lá Enquanto nós filmamos aqui Eles estão andando lá Navegando, né É, exatamente Eles não estão andando, não Eles estão navegando E esse cachorrinho aí, nossa Eu também gosto de barco, hein Olha os cachorros Ele gosta de andar de barco também? Gosta Aí, gente, ó O cachorro gosta Ele gosta mais de andar comigo de carro, né Aham Gosta mais de carro Gosta mais de carro Ô, Reinaldo Esse pé de cedra aqui Foi seu avô que plantou, não foi? Foi, foi, foi Esse pé, se não tiver enganado Tem cinquenta e dois anos de idade Cinquenta e dois anos? Cinquenta e dois anos de idade Meu avô plantou, na verdade Plantou uma carreira Plantou sete Aham O único que ficou foi esse Que pegou E ainda bem Porque se tivesse pegado Nós tínhamos obrigado a cortar É, porque ele fica muito grande, né Gasta dois de mim Para virar essa escala Olha esse caminho aqui, ó Também foi tudo eles que fizeram, ó Nós vamos andar aqui, ó Mostrar aqui Olha Foi tudo, né Aqui vocês compraram a forminha também, não foi? Sim, tem uma forminha Que dá para fazer Aí depois nós pôs a forminha Nivelou o piso Pôs a forminha Enchou as forminhas Depois eu nem ia rejuntar com cimento assim, não Eu deixava de forma de pedra Só como estava balançando muito Aí vocês rejuntaram Aí vocês rejuntaram Essa ponte aqui Tudo vocês fizeram também, né É, eu fiz Olha os cachorros, ó Você está doido para andar de barco também Igual a gente falando lá Quando a gente estava no começo lá Falando para vocês A nascente ela vem daqui de dentro, né, Renato? Exatamente Lá não pega as bananeiras na frente, não Hum Ele, nós pegou Um tempo atrás Estava com uma seca aqui muito forte Aí a água estava vindo um pouco suja Aham Aí eu peguei e coloquei uma manilha Manilhei ela lá Olha lá, o cachorro agora, ó O que anda de carro com o Reinaldo Agora vai andar de barco, ó Ali, ó Ele gosta também de andar de barco, ali Aí eles vão Eles vão dar uma volta na lagoa De barco agora Esse barco é o Eu sei nem que comprou Mas a namorada dele, não foi? Foi Olha lá Eles compraram Bom demais, gente Ô Reinaldo Esse terreno de vocês aqui Dá para fazer uma pousada boa aqui, hein? Dá, dá Um chalé, né? Futuramente, quem sabe, né? É, uai Nada é impossível não Que é um lugar muito bonito aqui, rapaz Está ficando Nossa, cada dia que a gente vem aqui Só melhora Graças a Deus Ali, ó Tranquilidade ali, ó Está o Hebe ali Mas o Zeny Olha lá WZ O Erika E Zeny E Zeny ali Bom Eu não vou lá não, gente Eu não vou andar ali não Só vou mostrar para vocês Ele estava lá embaixo agora Esse barco Nós estávamos usando ele lá Outro dia Ali, os meninos Vieram agora, ó Vieram aqui Na reprensa Aqui no poço No Reinaldo Aqui, olha lá Pegaram o barco ali Do Zeny Mas o Erika Só dando umas voltas Vou acompanhar eles ali Para me mostrar para vocês Aqui está lindo demais, gente Tudo aqui está bonito Graças a Deus Vamos lá Andar mais rápido aqui Para me mostrar para vocês Aí, espera aí Espera aí, Hebe Ô Hebe Olha para cá Aqui, ó Esse aí, ó Tá bom, Sara? Muito legal Muito legal Bom demais O paraíso aqui Setador Top de linha Muito bonito mesmo Está isso aqui, ó Olha lá A Sara A Sara Sabe nadar, Sara? Tem Dizer que sabe nadar Esse barquinho é bom Aguenta vocês três Tranquilo, ó Vem para cá Minha mãe Está meu pai ali, ó Nós íamos passear Igual vocês viram aí Fazer um vídeo Para vocês, ó Do lado de cá, ó O caminho continua Você pretende fazer até lá fora Ou não, né, Renato? Não Fazer só até ali mesmo Só até aqui, né? Na verdade, essa área nem existia Isso aqui é umas balaneiras Que tinha aqui Nós metemos a máquina aqui Pedimos para a máquina Para jogar as balaneiras para trás Então, para nós decidimos Gramar Gramar e volta Fazer uns banquinhos A divisa do terreno de vocês É aqui nesse arame aqui Exato Então esse lado aqui Passa aqui, né? Aqui, ó Tem uns banquinhos aqui Para sentar, ó Ó, ó, Renato A gente está mostrando tudo Isso aqui é um pé de É, hora por nobres, né? Hora por nobres, exatamente Aqui, ó E aí, está vicioso, hein, rapaz? Tem muita gente que Eles brincam que isso aqui é cá Oi Olha lá, ó Deixa eu mostrar ali Olha só como é que o cachorro está lá Faz até pose, ó Luz de Roma faz até pose ali, ó Ele já é acostumado Ah, ele gosta mais que nós É mesmo A vida dele é esse barquinho Ali, ó Dizem que o cachorro gosta mais De andar de barco do que ele E o outro está com ciúme, ó Ó o Zeny, ali, ó O outro também, ó Anda também, aquele ali? Olha o pé na cola Ali, ó Aquele ali gosta de andar de barco também, ó Gosta aí que ele vai pular lá dentro Pula Se ele quiser ir, pula Depende, né? É mais fácil de querer sair agora, ó Ó, o Luz vai sair, ó Aí já deu a volta dele, ó Igual ali, ó A gente mostrou para vocês lá O... É sanção do campo, né? Essa cerca viva aqui Aqui, ó Foi comprada as mudas, ó Foi feita aqui de novo também Que daqui uns dias está igual o de lá, né? Tudo... Exatamente Eles brincam agora Essa questão aqui Nós estávamos falando para o Nobus Eles brincam que isso aqui é carne de pobre Carne de pobre Porque tem muita vitamina Isso aqui, né? É, porque a pessoa às vezes não pode comprar carne Aham Comer E eu como ela crua Cru assim, né? Eu prefiro ela cru do que ela... Porque ela tem as propriedades assim De proteína, igual carne mesmo, né? Exato, exato Aí eu pensava Muita gente vem aqui em casa e pega e lava Porque isso está demais, né? Não dá conta Ó, gente Carne aqui dá em árvore, hein? É, exatamente Né? Literalmente dá É, rapaz E voltando ali, ó Agora nós vamos começar a mostrar O que o Reinaldo mexe aqui no dia a dia dele, ó Que são as hortaliças, né, Reinaldo? Exatamente É o carro-chefe, né? Hortaliça tem um café E aí foi quando você chegou Eu estava no lavou ele roçando Você estava roçando, né? É quase o tamanho do café Choveu demais, né? É, rapaz E quase não está dando tempo, né? Mas não está dando tempo de mexer Aqui, ó Nós viemos nas roças Das hortaliças Aqui, ó Chuchu Essa Ele está começando a produzir agora Ou já tem produção assim? Não, já está produzindo já Só que chuchu é assim Ele dá aquela carga de chuchu E para de produzir Depois tem aquela outra carga Ele não vai dando dinheiro Ah, então Não, rapaz Mas tem muito aqui, ué Depois diminui a carga E depois volta a produzir de novo Esses aqui essa semana Pega, Reinaldo? Pega Se o pai apanha duas Você faz dois por semana Pega três Esses aqui mesmo Hoje é que dia Hoje é Segunda-feira Depois de amanhã No máximo tem que colher Porque se não cresce também Não vende não, né? Aí já pega já Já tem um padrão Já Nossa, pai Se ficar muito grande Não vende Aí seu pai pega Nessa parreira aqui Todinha lá para dentro assim? Exatamente Pega tudo Ih, rapaz Dá muito chuchu então, mãe? Vareia do tempo, né? Uma parreira dessa Se estiver produzindo bem Na faixa de trinta caixas Por pano, mais ou menos Trinta caixas? Trinta caixas De vez? Por vez Só que nem sempre é isso, né? Vareia, né? Com o tempo do jeito que está Se produzendo Porque aqui é uma variedade Grande de hortaliça, né? A gente pode ver aqui, ó Olha só aqui As abobrinhas novinhas Tem mais Rapaz, a abóbora está Produzindo bem, né? Rapaz, aí, ó Está começando a produzir agora, né? Aham Só não está melhor Por causa da gofa Falei por causa da chuva E chuva, né? Porque a abobrinha gosta de sol E aqui Muito sol e água E aqui está consorciada assim, ó Vocês plantaram a abobrinha, né? Que é ali em rama aí E por baixo o giló, né? Giló é novo também, né? Começando agora, né, Renato? Começando aos primeiros gilózinhos Daqui uns 20 dias, mais ou menos Começa a dar panha Para vender Daqui uns 20 dias, começa A gente vai andando aqui Para mostrar para vocês, ó Como é que está tudo florido, ó E já começando a produção das Das abobrinhas Porque aqui é o Agora ele falou Mexe com o café Mas a hortaliça é o ano inteiro Vocês plantam, né, Renato? O café só colhe uma vez por ano, né? Aham Nós plantamos um pouquinho Um pouco de hortaliça Para ajudar na despesa, né? Até chegar pelo café Aham Porque a horta é assim, né? Às vezes você não está produzindo chuchu Tem uma abobrinha Exatamente Outra coisa Às vezes uma tem preço Ou não tem preço Aí uma ajuda Vai cumprindo assim Vai cumprindo um posto da outra no caso Ah, o chuchu está bom de preço A abobrinha não está Aí o chuchu cobra abobrinha Às vezes o chuchu está ruim de preço A abobrinha está melhor E depois às vezes não é Às vezes é um giló Por isso que é bom intercalar Plantar diferentes coisas E também doença, né? Você plantou um abobrinha Por exemplo, vai dar uma doença Aí estraga, por exemplo Você tem um giló para colher Para poder dar tempo Para você correr o ano Porque eu lembro Aqui da outra vez Que eu vim aqui Aqui era a vagem, não era? Tem vagem ali em cima também Ah, tem ainda, né? Tem vagem ali Uou, rapaz Mas ela era aqui, não era? Era aqui Sempre faz a rotação de cultura Aí vocês levaram esse ano Para lá, então Exato Se não faz a rotação de cultura Para de produzir Porque é da doença Ah, rapaz Então sempre vai trocando lugar, então Exatamente Sempre trocando Aqui, ó Mas daqui uns dias Isso está tudo ramado Aqui para cima, não está, Renato? Começar a dar sol, né? Começa a crescer, né? Começar a dar sol Uns 40 dias, mais ou menos Fecha aqui tudo É mesmo, rapaz? Sim Uns 40 dias, então Fecha tudo, então? Se tiver sol, sim Na verdade, está ali quase tudo fechado Se tiver sol, né? Aham Ela ficou a rama meia feinha Da doença Por causa disso Mas aqui vocês já estão colhendo, né? Já está dando para colher já, né? Nós vamos para colher oito caixas aqui Oito caixas aqui? Oito caixas Aí, gente Colheu oito caixas já de abobrinha aqui, ó Mas ela vai até lá fora também É muita abobrinha, né, Renato? Tem aqui na parreira Tem outra clicando no estaqueamento Nós fazemos estaqueamento em pé Uhum Aqui lá é mais fácil Aqui, ó Tudo abobrinha nova E uma abobrinha dessa é gostosa assim Batida com o óbvio, assim, né? Ah, eu gosto demais, né? Aqui nós vamos Aqui já é mudinho de berinjela, tá vendo? Aqui já é berinjela? Tinha uma berinjela ali que acabou O parrão com até esses dias Aqui já é perlinho berinjela Já é outra produção de berinjela E tem chuchu no meio Ah, aqui tem chuchu também Estão sempre, sempre renovando Sempre plantando, né, Renato? Nunca para, né? Aqui, ó Aqui é bom demais um frango com quiabo Gente, aqui eles plantaram Aquele quiabo caipira mesmo Esse aqui, ó Aqui, ó Olha a abobrinha quando ela nasce aqui, ó Pequenininha, gente Olha só Aí ela fica essas abóboras bonitas Agora a gente vai na frente ali, ó Nossa, está laçada de abóbora, olha só Ela está começando a produzir agora, né? Aham Está com toda a força, né? A gente vai na frente ali Que eu vou mostrar a plantação de De inhame para vocês ali, ó E ela é tirada desse poste aqui, não é, Renato? Exatamente Desse tamanho aqui, não é? Essa é a manhã da colher nela Aqui, ó Porque se não colher, se ela crescer muito também Não vende Aham Tem que ter um padrão assim, mais ou menos, né? Tem que ter um padrão Porque o gosto em si é a mesma coisa, mas Para a fena, né? Aham Para a gente comer em casa, não tem problema Ela está maior, né? Não tem problema nenhum, não Mas para vender, sempre tem que ter aquele padrão, né? Isso Vou para a frente ali, ó Aí a gente vai mostrar lá a plantação de De inhame que tem lá para vocês, hein? Nós voltamos para a frente do terreno de novo Onde nós começamos o vídeo, ó Que nós começamos a mostrar para vocês as As hortaliças Essa área aqui está Está arada Vai ser plantada o que, Renato? Vai ser pimentão Olha só como a rosa está bonita aqui, ó Aqui tem a... Sica Sica, o nome disso? Sica Aqui é uma plumagem nova que vai sair aqui Igual essas folhas Isso, isso, exatamente Rapaz, ali está fechado, hein, moço O... O inhame, né? O inhame, né? Daqui a... Eu estive aqui há pouco tempo aqui Isso aqui está pequenininho, rapaz Olha só como é que está A vida de inhame é chuva Esse aqui já gosta de chuva Ama Aqui, ó A vida de inhame é chuva Não está plantada na baixa, né? Olha só como está isso aqui, ó Aqui já é o inhame, ó Senta aí, eu sou humilhante Dá para esconder aí, né, Renato? Olha só como está o inhame aqui De bonito que está Deixa eu ver aqui Só embaixo aqui Para me fazer uma imagem Só para eles verem Olha como está isso aqui Para frente, gente, olha Tem as carreiras assim A plantada das carreiras, ó O Renato Isso aqui, isso aqui, assim A colheita dele vai ser quando, assim? Isso aí, ano de junho A colheita dele é em junho Aí ele... Aí você quiser colheita para colher Só que como tem um café para colher Aham Ele colhe em junho Média de... Como é que eu plantei cabeça Que é a quesinha maior Ah, que foi plantada a cabeça Aí ele demora menos Eu colo com uns sete meses, mais ou menos Se fosse dele, que é o menorzinho Aí demoraria uns dez meses, mais ou menos Aham E a cabeça é mais rápida Olha, e o sítio vem mudando Desde o começo ali, ó Desde a entrada A gente vai descer aqui para mostrar Vou mostrar para eles aqui, Renato? Ó, mais flor aqui, ó Nesse jardim daqui, ó Olha só, que rosa Que rosa que está bonito O Hebe está com o drone ali, ó Filmando ali, ó Vou mostrar uma imagem Uma imagem aérea para vocês ali, ó O drone está filmando ali, ó Agora bora Olha Está de várias apliações Nós vamos descer aqui O Reinaldo vai explicar para nós O que eles pretendem fazer aqui Já iniciaram, né? Já Aqueles bloquetes ali Que estão feitos Isso aqui foi feito novo Que era uma estrada Que vinha abaixo aqui, né? Era abaixo Levantou ela, né? Explica aí para nós O que foi feito aqui Isso, que era uma estrada baixa, né? Aí nós acabamos E nós combinamos com o nosso vizinho De fazer uma lagoa aqui Só precisar levantar a estrada Aham Aí jogou aqui Só que nessa terra aqui Tem faixa de uns 200 caminhões de terra 200 caminhões de terra 200 caminhões de terra aqui? Só que Aí subiu Nós fizemos a boca das manias Fizemos ladrão aqui E a barragem foi feita Naquela parte de baixo, ó Uhum Aí aqui vai subir, no caso Quando o nosso vizinho terminar de arrumar Ela vai subir Vai ter uma lagoa Para essa entrada Vai ter uma lagoa dos dois lados Então vai ter essa lagoa aí Isso aqui vai encher com o tempo Isso aqui tem que vai encher d'água Aqui, lá de cima também vai encher Gente, olha só Olha Já dá para imaginar Como vai ficar de bonito isso aqui, ó Depois que tiver tudo cheio isso aqui Ela vai vir nessa metragem da grama ali Mais ou menos Para baixo um pouco Ah, rapaz Aqui tem uns canos aqui, né? Sim, que é ladrão, né? Aham Aí vai vir nessa barragem aí Isso aqui vai dar para andar até de jet ski aqui, ué? Vai Né? Vai, dá Tranquilo, tranquilo que dá Que vai ter um aí Um lá de cima também O Euseni já comprou o barco, né? Para comprar um jet ski daqui para ali, né? Vai ser o pedalinho ano que vem Ela vai comprar um pedalinho? Vai colocar um pedalinho aqui, ó Porque ela vai passar para cá também, né, Reinaldo? Exato Ela vai subir aqui, olha a entrada daqui Ah, rapaz Está vendo? Aí, ó Ela vai chegar aqui sim, mais ou menos Ela vai vir de lá para cá, né? Sim Que o Gustavo é aqui, né? Ela vai chegar aqui, vai encher aqui Olha que eu já estou dentro d'água, não está? Depois que estiver cheio Aqui, a grita aqui sai lá e tem um ladrão lá embaixo Uhum Que aqui essa parte Rapaz, ele tem bastante água, hein, moço? Tem Na medida que cercar aquilo ali Já que puder encher Vai encher rapidinho Isso aqui não vai? Gasta possivelmente uma semana No máximo uma semana Uhum Aí aqui vai estar tudo limpo Porque é acima aqui Nós estamos limpando de acadagem lá Que aí vocês já estão limpando devagar assim, né? Aí vai ser gramado também as bordas E meu irmão Petro e Ficuramento Fazer um chaló, não, Zé? Naquela parte ali, Zé Lino? Naquela parte Naquela parte limpa ali Esse meu irmão vai ter um chalé Exatamente Gente, vai ficar bonito Devagarinho Vai ficar muito bonito, hein, Reinaldo? Graças a Deus, rapaz Nossa Deus aí no vídeo Saúde para a gente Porque cada dia Cada dia que a gente vem aqui, ó Soltar mais bonito Aqui, ó A gente vai acabar de gramar para lá depois, hein? Aquelas partes lá Vai acabar de gramar também Vai, vai Porque aqui está Aqui está com a estaquinha ainda, né? Tá Foi gramado pouco tempo aqui São um mês, mais ou menos As plantas vêm Ah, rapaz Aí nós colocamos essa estaquinha Para segurar, né? Até a grama soltar a raiz Para firmar no chão Aham Aí nós finca estaquinha Para a grama não descer Aqui uns 30 dias, mais ou menos Nós já podemos tirar estaquinha Que já firmou Já firmou Aí a raiz já gruda no... Sim, já firma no chão Aí a grama vai para a ponta própria Essa aí é a dupla, gente Que está deixando isso aqui Tudo bonito desse jeito, ó Estamos tentando, velho E a cachoeirinha Vamos lá ver? Eu mais gosto do sítio É a cachoeirinha com o mijau, ó Ah, ali, né, rapaz? Ó Isso aqui, ó, gente, ó Vai ser tudo Tudo calçado, ó Exatamente, sim Eles pretendem calçar isso tudo Ah, rapaz, nós falando lá da cascata Que vai tirar aquela mangueira de lá Vai ficar igual esta aqui, então Vai ficar igual esta aí Uhum Tudo aqui tem história Exatamente Tirou da... Aproveitou tudo de novo aqui Onde era feito o moinho de fubá, gente Ali de... Moinho de pedra, né? Isso mesmo Rapaziada... Olha o barulhinho da água Aqui, ó E lá está o... Olha lá O menininho lá, lá, ó O mijão Olha lá, ó Vem a água também Ele fica ali, ó Oxigenou na água, né? Exatamente Ué, rapaz, a pomba estava aqui, ó Tem uma bombinha Já o... Já ele tem uma bombinha Para poder girar Ali o menininho tem uma bombinha? Tem uma bombinha Bombinha de aquário Que aquela outra carranca lá É de... É de gravidade, né? Uhum Nós estou... Nós preferimos colocar uma bombinha Para dar uma expressão Nós estou no fundo do... Do site aqui, ó Vocês podem ver que... Está bonito demais Graças a Deus, ó Cada dia melhorando Tem peixe aqui, ó Tem peixe ali, né, Reinaldo? Nessa... Nessa represinha, né? Um monte de lambari, né? Lambari Lambari Traíra Caralho É o que mais tem Esse peixe comum assim, né? Até algum fogo de tilápia Deve ter também Que acaba descendo E acaba bichando Para ficar bonito, né? Depois que nós terminarmos Nós vamos colocar a carpa colorida Aí, ó Só melhorando o sítio Exato Aí, gente Mostrei tudo para vocês Aí no sítio Vocês podem ver aí que Melhorou bastante, né? Graças a Deus, ó Cada dia ficando mais bonito aqui E a gente pretende Fazer mais vídeo aqui, ó No decorrer que eles for For melhorando aqui A gente vai mostrando para vocês Que aqui compensa mostrar Vocês viram aí Que vocês que assistiram o vídeo aí, ó E desde já Um grande abraço para vocês, hein? Muito obrigado Vocês terem assistido o vídeo aí Um grande abraço Tudo de bom E fica com Deus, hein? Até o próximo vídeo Diz assim, Deus permitir Primeiramente, hein? A poçada enxurrada Descendo, cordando a estrada Vai derrubando torrão Em meio a essa acumulada Vem garrancho e folharada Rodando para o ribeirão A enchente que vem dela Chega a pular na pinguela Mas ela não roda, não De um lado estaqueada E do outro é amarrada E do outro é amarrada